. As regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres ampliam formas de identificação de passageiros em viagens internacionais e interestaduais. Turismo em alta no Brasil. Quase 30% dos brasileiros têm intenção de visitar destinos nacionais nos próximos seis meses. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe. A novidade deste ano é que crianças menores de 5 anos podem tomar a vacina. No ano passado, a imunização do público infantil foi de seis meses a menores de dois anos. Com a campanha, o objetivo é imunizar contra a gripe quase 50 milhões de pessoas. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% dessa população. A partir de amanhã, a vacina estará disponível para quem tem 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que tiveram filho há 45 dias, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. As pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais também devem tomar a vacina. Mais de 3 milhões de meninas já foram imunizadas contra o vírus HPV. O número representa 83% da meta do Ministério da Saúde, que é vacinar 4 milhões e 100 mil adolescentes na faixa etária de 11 a 13 anos até o final do ano. A vacina é usada na prevenção do câncer de colo de útero e passou a ser oferecida de graça no Sistema Único de Saúde desde o dia 10 de março. Quem ainda não vacinou pode ir aos postos de saúde durante todo o ano. A vacina contra o HPV estará disponível nas 36 mil salas espalhadas pelo país. Anunciado o aumento dos valores e os novos formatos de financiamento das equipes de saúde da família Ribeirinha e das equipes de saúde da família Fluviais, que trabalham nos municípios da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato Grossense. As equipes de saúde Fluviais vão receber mais recursos. Para as equipes com profissionais de saúde bucal, por exemplo, o valor aumenta de 50 mil para 90 mil reais por mês. Além disso, com a nova medida, as equipes vão poder ser formadas com mais profissionais e ampliar o atendimento às comunidades locais. O número de agentes comunitários de saúde, que podia ser no máximo 12 por equipe, agora passa para 24. Atualmente, existem 69 equipes de saúde da família Ribeirinha, já credenciadas, e 13 implantadas em três estados da região norte, sendo seis no Acre, seis no Amazonas e um no Pará. Juntas, essas equipes recebem do Ministério da Saúde mais de 327 mil reais de investimentos mensais. As regras para identificação de passageiros no Brasil ficaram mais simples. Uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, definiu novos critérios para facilitar a vida de quem está viajando de ônibus ou de trem. As novas regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres já estão valendo. Antes dessa resolução, não havia uma lista de documentos específicos que poderiam ser apresentados na hora do embarque. Pela resolução, para viagens de adultos e adolescentes brasileiros, são aceitos documentos como carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte ou carteira de trabalho. No caso de viagens com crianças, é necessário apresentar a carteira de identidade, o passaporte ou a certidão de nascimento do menor. Além de tornar obrigatório o procedimento de identificação que já era adotado muitas vezes na prática, As normas da NTT trazem novidades. Antes da resolução, a identificação de passageiros somente poderia ser feita por meio de apresentação de documentos originais. Agora, para viagens dentro do Brasil, são aceitas cópias autenticadas em cartório. Outra mudança beneficia quem teve documentos roubados. Antes, não havia a previsão de apresentação de boletim de ocorrência como forma de justificar a ausência do documento. Isso agora é permitido, desde que o boletim de ocorrência tenha sido emitido há menos de 30 dias. As novas regras ainda contemplam o transporte ferroviário interestadual e internacional de passageiros. Antes, as normas sobre identificação eram restritas ao transporte rodoviário. Ficou mais fácil, mais tranquilo, mais fácil de você poder ir e vir, tranquilamente. Porque antigamente você perdia o documento e não tinha como falar a respeito sobre isso. Hoje não, você já apresenta uma certidão, não uma certidão não, um xerco, né? Então, assim, hoje está mais fácil, mais tranquilo. Uma cópia de um documento autenticado tem um valor real. E se isso não fosse possível, eu acho também, eu acredito que seria um transtorno. Ou ter uma dificuldade a mais para o passageiro, a pessoa que vai viajar. Pode acontecer com a gente, né? Perder um documento e vai perder uma viagem por conta disso? Quem vai pegar a estrada pode contar com a ajuda de um site e conhecer a situação do trânsito, antes mesmo de sair de casa. A ideia é orientar turistas e os próprios brasileiros a se locomoverem com segurança durante a Copa do Mundo. Com 53 dias para começar a Copa do Mundo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, criou uma página específica dentro do site da agência com informações sobre as estradas federais que ligam as 12 cidades-sede. Além das condições das rodovias e do tráfego, a ferramenta vai dar dicas de como ir de uma sede a outra. Por exemplo, de Salvador a Manaus, que tem uma distância de mais de 3 mil quilômetros. O serviço também permite ao passageiro consultar linhas, horários e tarifas e os documentos necessários para a viagem. Já para tirar dúvidas, a página traz os contatos da agência e uma sala de bate-papo online. Os esforços do governo federal pela retomada da indústria naval brasileira foram destaques do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A presidenta disse que a indústria naval brasileira emprega hoje 80 mil trabalhadores em todo o país. E comentou que no ano passado, a construção naval entregou o volume recorde de navios e plataformas de petróleo. Nós decidimos que as compras da Petrobras deveriam ser feitas preferencialmente em indústrias que produzissem no Brasil, para gerar aqui crescimento industrial e emprego. O nosso lema é fazer no Brasil porque temos capacidade para fazer. Assim, o que a Petrobras comprava lá fora passou a ser feito aqui no Brasil por trabalhadores brasileiros. Isso se chama política de conteúdo nacional. Com essa decisão, além da riqueza do petróleo, o Brasil passou a ter uma indústria naval poderosa, desenvolveu uma cadeia de fornecedores. Nos últimos 10 anos, 10 estaleiros para construção de plataformas e sondas de perfuração entraram em operação no Brasil. No ano passado, a construção naval brasileira entregou o volume recorde de navios e plataformas de petróleo. Foram 7 plataformas de produção, 2 navios petroleiros de grande porte, 21 navios de apoio marítimo, 10 rebocadores portuários e 44 barcaças de transporte. Só em 2014, estão em construção, ou contratados para serem construídos aqui no Brasil, 18 plataformas, 28 sondas de perfuração e 43 navios tanque. E ainda no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a celebração hoje do Dia de Tiradentes, que, segundo a presidenta, é um símbolo da luta por um Brasil melhor, altivo e independente. As instituições de ensino superior só têm a testa terça-feira, dia 22 de abril, para informar os dados do Censo da Educação Superior de 2013. O Censo Escolar é um levantamento realizado todos os anos e reúne informações como matrículas, instituições e cursos de graduação. O Censo, que é coordenado pelo INEP, é feito com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e também com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Esporte, disciplina e qualidade de vida. Escolas incentivam práticas esportivas entre os alunos. É o programa Atleta na Escola. A estudante Esther, de 14 anos, já decidiu que carreira seguir. Quer ser atleta na modalidade corrida de velocidade. Para isso, treina durante duas horas e meia por dia. A moradora do Distrito Federal já faz planos para o futuro. Nesse ano, meu objetivo é entrar entre as cinco melhores do Brasil e subir no pódio no brasileiro escolar. E eu pretendo representar muito o meu país. E para incentivar a prática de esportes em ambiente escolar, foi criado o programa Atleta na Escola. O período de adesão está aberto e podem participar colégios públicos e privados com alunos entre 12 e 17 anos. Por meio do programa, as escolas recebem recursos do governo federal. O Atleta na Escola, ele é um programa que visa estimular o espírito olímpico, o espírito esportivo, o espírito paralímpico, já nas bases da educação escolar. E ele também tem a perspectiva de estimular as práticas esportivas. O Colégio de Esther é um dos beneficiários do programa Atleta na Escola, que já está na segunda edição. Em 2013, o projeto esteve presente em quase 23 mil escolas. Na primeira edição, que era só o atletismo, nós tivemos a corrida de velocidade, a corrida de resistência e o salto. Então, ano passado, foram só essas três modalidades dentro do... essas três atividades dentro do atletismo. Esse ano, a gente inseriu mais uma atividade no atletismo, que é o arremesso de peso. E inserimos também o judô e o voleibol. Então, esse ano, a gente conseguiu agregar mais práticas esportivas para essa atividade. A escola interessada em participar do programa tem até o dia 30 de abril para se inscrever. Basta acessar o CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento e Execução e Controle do Ministério da Educação. Lembrando que para participar do atleta na escola, é preciso que o Estado ou o município tenha aderido ao programa. Livro, literatura e a descoberta de novos mundos. Em Brasília, a Bienal do Livro recebeu mais de 100 mil pessoas, inclusive crianças da área rural. O hábito da leitura não tem idade. É uma paixão que faz parte de todas as gerações. Com 12 anos, Isaac já tem uma preferência. Livros bons de aventura. Giovanna tem um gosto variado na hora de ler. Às vezes eu me interesso por assunto, eu vou procurando livros que tem sobre aquilo e também para passar o tempo. Fernando busca com a leitura ampliar a visão do mundo. A possibilidade da leitura é também a possibilidade de diálogo com outras experiências, que não a nossa própria experiência. Um pouco de todas essas dimensões está presente na segunda Bienal do Livro e da Leitura de Brasília. O evento conta com seminários, palestras, debates e o lançamento de obras. A Embrapa lançou três livros sobre hortaliças para crianças. Os volumes são ricos em ilustrações, curiosidades e até receitas que os pequenos podem fazer com os pais. Por exemplo, beterraba, uma receita nutritiva de bolo de beterraba. Então aqui nós mostramos como que a criança vai junto com a mãe ou com a avó, enfim, com alguém em casa, separar os ingredientes necessários, as quantidades, tudo direitinho, até a hora de cortar o bolo e se servir. Um bolo bonito e nutritivo que vai ajudar não só a ela, mas a família toda a ter uma alimentação melhor. E como o mundo das ideias, incentivado pela leitura, não tem origem nem lugar definidos, pode ser real ou fantástico, na cidade ou no campo, o programa Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário também foi apresentado ao público aqui na Bienal de Brasília como um trabalho que é desenvolvido na área rural para incentivar a leitura. Agora em 2013 a gente conseguiu uma marca de 10 mil bibliotecas implantadas em todo o Brasil, em todo o território brasileiro, com mais de um milhão de famílias beneficiadas e mais de 1.600 municípios com a arca implantada. Termina amanhã o prazo para inscrições na segunda edição do Hackathon Dados Educacionais, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Serão 10 mil reais em bolsas para a implementação dos projetos. De 16 a 18 de maio, programadores, designers e outros inventores de todo o Brasil vão enfrentar uma maratona de 48 horas para desenvolver projetos de transparência de informações públicas por meio de tecnologias digitais. Os voluntários que vão trabalhar na Copa do Mundo começam a partir de hoje a serem convocados para o treinamento presencial. As atividades começam no dia 26 de abril e vai reunir cerca de 1.500 pessoas por cidade-sede. A capacitação vai durar quatro fins de semana e vai abordar temas como segurança, primeiros socorros, turismo e mobilidade. E que tal algumas dicas para conhecer e aproveitar melhor cada uma das cidades-sede da Copa do Mundo? Um blog do Ministério do Turismo traz os detalhes e os roteiros turísticos para quem for viajar durante o Mundial. O blog Destino Brasil é um canal de informações para os viajantes que buscam lugares e experiências nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Todas as quartas e quintas, é possível conhecer o turismo na região de cada uma das cidades que vai receber o campeonato, além de dicas como onde se hospedar, quais passeios fazer e até mesmo o que comprar. O conteúdo do blog Destino Brasil é feito de forma colaborativa. Para participar com dicas e sugestões, basta enviar um e-mail para o site do Ministério do Turismo. E começa amanhã mais um ciclo de vistorias nas cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo. A Arena Corinthians, na capital paulista, vai ser a primeira a ser visitada. Até 24 de abril, os estádios de Curitiba, Cuiabá e Fortaleza também vão receber as visitas. A vistoria será feita pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, juntamente com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e os membros do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local. E para garantir a segurança durante o Mundial, robôs vão verificar ameaças de bombas. As máquinas adquiridas pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça se movimentam por controle remoto e podem chegar a 2 metros de altura. O equipamento conta com câmeras de alta definição, capazes de identificar objetos estranhos nas proximidades dos estádios ou em ruas e avenidas com grande movimentação de pessoas. Nos últimos anos, o turismo no Brasil vem crescendo. Só no ano passado, foram quase 6 milhões de turistas estrangeiros por aqui. Um número recorde. E com tanta gente viajando, o estudo aponta o Brasil como a sexta economia de turismo do mundo. Passear, descansar, conhecer. Os motivos para uma viagem são muitos. Meu principal lazer, assim. Eu acho legal que a gente vê pessoas diferentes, você vê falas diferentes, comidas diferentes, espaços diferentes. Não importa se por um final de semana, feriadão ou férias. Feriado prolongado, a gente aproveita. Conhecer novos lugares, monumentos, comer bem. Não é nenhum exagero dizer que viajar a lazer é uma das coisas mais prazerosas que existem. E a vontade do brasileiro de viajar pelo país tem crescido. Segundo o Ministério do Turismo, 27% das pessoas, ou aproximadamente um em cada quatro brasileiros, tem intenção de visitar destinos nacionais nos próximos seis meses. No ano passado, esse percentual era de 26%. O Nordeste segue como principal destino nacional e o avião, o principal meio de transporte. O setor de turismo segue em crescimento no Brasil. Chegaram ao país quase seis milhões de turistas estrangeiros em 2013. Um recorde histórico. Número que deve crescer ainda mais com os grandes eventos esportivos. Somente no mês da Copa do Mundo, o país deve receber 600 mil estrangeiros e faturar com a realização de três milhões de viagens internas. Primeira vez que a gente está vindo, a gente não imaginava que Brasília fosse tão acolhedora. Uma cidade muito bonita, uma arquitetura maravilhosa, muito limpa a cidade. E a gente está indo embora hoje, mas com dor no coração, porque a vontade era ficar, que realmente Brasília superou nossas expectativas de cidade bonita, cidade acolhedora. Eu também gostei bastante, não imaginava que fosse assim, achei muito bonito e não vejo a hora de voltar, nem fui de quero voltar. Um estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo aponta o Brasil como a sexta economia de turismo do mundo. Segundo o levantamento, o setor teve uma contribuição total que inclui toda a cadeia produtiva de 9,2% do PIB, o produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Isso equivale, de acordo com o estudo, a 443 bilhões de reais. A meta é alcançar a marca de cerca de 8 milhões de turistas estrangeiros até 2016 e levar o Brasil à condição de terceira economia turística mundial até 2022. E as perspectivas são de crescimento. Não precisa sair do Brasil para fazer turismo, né? A gente tem que trazer gente de fora para conhecer as maravilhas do Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. A gente encerra o Jornal Hoje com imagens de Brasília, que hoje completa 54 anos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. Legenda Adriana Zanotto